A CIDADE NO BRASIL 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 Os que eram de esquerda Estavam com muito medo As grandes lições É a dignidade É o respeito É não perder Nunca o norte De uma sociedade melhor Se chamamos socialista Seja dignidade Seja respeito Nunca perder a esperança Lutar nas condições piores E saber que não está sozinho Acompanhar ao bocado disso Uma coisa que é o que nos falta Também hoje É a organização É muito importante A mobilização Mas hoje os movimentos Em geral São contra a organização Naquela altura Era crucial A gente pode dizer Em democracia Isso não é necessário Mas é É também Para outros efeitos Mas suponhamos que a gente Fazia democracia participativa Aqui dentro Com um orçamento participativo Dinheiro para a favela Como é que se vai Isto é tudo ideal É tudo utópico Não é? Mas isto algum dia É capaz de começar a gerar Se aqui há alguma coisa Eu estou confiante E se foi a ideia Sempre dela Nas condições piores A gente vê uma luz Ao fundo do túnel E nunca perdo a esperança Porque o que acontece Neste momento É que a sociedade É feita de duas emoções Sempre Que estão sempre juntas O medo e a esperança Sabem ainda há muito tempo Os filósofos A dizerem isso Portanto o poder Atua entre o medo E a esperança Quando ele causa muito medo Mata a esperança Quando tu tens muita esperança Perdes o medo E às vezes também cometes erros Opa, isto é ela Opa, isto é ela Opa, isto é o trabalho Do projeto O meu Ovo 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 Com as crianças O projeto Inspirado no Darcy Ribeiro Que maravilha Eu vou-vos oferecer Vou-lhe oferecer o livro Que eu escrevi Sobre o Jacarese Eu já aprendi Sua sobrinha Vai mandar Vou mandar para ele Ele tem uma monografia Sobre o Jacarese Ele vai mandar Olha, só a gestura Olha, vê Não se livra de mim Que eu vou voltar E a gente vai E a gente vai aí Amanhã banho Amanhã banho Que é a escola À noite Eu vou mandar para o Jacarese Eu vou mandar para o Jacarese Eu vou mandar para o Jacarese E também de seguir em frente E também de seguir em frente Que era isso que o Irineu sempre falava O jornalista Cristóvão Chevelier Que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo Ele falou que um bom filho a casa torna Hoje o Boaventura Santos está retornando a casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua Para mim é um orgulho imenso estar participando Jacarezinho marca toda a favela do estado do Rio de Janeiro Jacarezinho está lá no topo Me desculpa, companheiro de Quim, do Comprox do Alemão Mas você sabe que Jacarezinho tem uma história Uma história Uma história que fez líder Igual o Irineu de uma reje Boa tarde a todos É muito difícil começar a falar Porque estou muito emocionado Eu estou aqui num ato de gratidão De gratidão a muitos níveis diferentes da minha vida Felizmente longa Mas cuja aprendizagem social e política começou neste lugar Eu devo ao Jacarezinho Muito daquilo que sou hoje Já o tenho dito, não é que estamos aqui E vou-vos explicar porquê um pouco É evidente que esta sessão hoje só é possível Devido a ela a dizer Uma querida amiga, solidária e companheira Fiz um trabalho extraordinário e que eu tive a sorte de estar com ela em Coimbra Com os meus estudantes E ela vir ao restaurante e de repente falar-me Que fazia o seu trabalho no Jacarezinho E eu imediatamente lhe perguntei E o Irineu Ah, mas eu conheço muito bem o Irineu Ah, então pronto A partir daí eu só tive o objetivo É receber um convite para vir ao Brasil Vim para as universidades Mas o que eu queria era estar com o Irineu Só E consegui Isto que estamos a fazer hoje Iamos fazer Mas o Irineu estaria aqui connosco Foi isso que nós nos comprometemos Ele ia comigo à Universidade Ao ERJ Ao EPRJ E depois vinha aqui com ele E íamos apresentar o livro Porque o livro É desta comunidade E para esta comunidade De maneira que eu estou aqui Num ato grande de gratidão E agradeço muito a vossa presença Ainda por uma outra razão Talvez ainda mais importante Porque não é apenas O Irineu O Irineu é um grande líder Um homem que nos inspira E que inspirou A vida toda Inspirou muitos jovens Como vimos agora Que estão aqui a tentar Seguir o seu exemplo Mas é a comunidade No seu conjunto É a comunidade No seu conjunto Que me maravilhou Porque tudo Aqueles que lerem Hoje os mais novos Alguns que estão aqui Até alguns Antigos alunos meus Se forem ver os meus livros O mais importante Dos meus livros E da minha teoria Está aqui Foi aprendida Aqui A sabedoria do mundo Por exemplo Aquilo que eu estudo Sobre o valor Do que eu chamo Ecologia de saberes Que há o saber Universitário Académico Mas há o saber Popular Urbano Das mulheres Dos camponeses Dos que lutam Nas cidades Por uma vida melhor E por um futuro Mais digno Onde é que eu aprendi isso? Ali Ao lado do sapateiro Enquanto ele trabalhava Nos sapatos Eu ia conversar E ele tinha uma visão Completa E ele E outro sapateiro Que havia mais acima Na rua Darcy Ribeiro E ali ficava a conversar Porque não havia muitos homens Durante o dia Na favela Naquela altura Os homens iam trabalhar As mulheres é que ficaram Portanto era o botiquinho Era o cenuca E era o sapateiro E os lugares de venda Que a gente ficava a conversar Pois toda a minha teoria Nasceu aqui E isso é que tenho mágoa Porque eu quando terminei A minha dissertação Quis voltar aqui Quase para devolver Um pouco o meu trabalho Para lhes mostrar Quão grato lhe estava A comunidade Por tudo aquilo Que a comunidade Me tinha dado Tornando possível Este trabalho Informei-me Aqui à volta Já em 1974 Houve um período Muito duro Também da ditadura Nós tivemos reuniões Aqui em Portugal Que talvez saibam Teve a revolução democrática Em 25 de abril De 1974 E muitos Que eram Por exemplo Do Partido Comunista Me convidaram Uma grande amiga E uma grande estudante Que me convidou Para a sua casa E eram 40 50 pessoas Para saber O que é que Tinha sido a revolução Quais eram os partidos Quais eram as lutas Como é que foi possível A revolução Uma luta clandestina Em casa dela Três dias depois De eu sair Ela foi apanhada Da luta Continuou no filho E é esta continuidade Apenas lutava Por uma vida decente Numa sociedade Numa sociedade Numa sociedade Hoje Hoje o melhor canção De protesto Os melhores manifestos De protesto Estão nas letras Destes jovens De hipopaca E da favela E de outros É preciso trazê-los Para o movimento Para a organização Para a luta Tenho a certeza Que se o Irineu Estivesse aqui connosco Ele estava exatamente A concordar comigo E eu nem precisava De dizer nada Eu só dizia assim Faço minhas As palavras do Irineu Muito obrigado Em meio das mulheres Do barco da madrugada Senta a fadiga da vida Na faxinha e na feira pesada Só a verdade apaixonada Para com comida na mesa Com força de maravilhar Quem quer que com a despesa E entre toda aquela gente Ela é só mais uma preta São mais uma imigrante Empregada da limpeza São mais uma cara longe De imponência imperial Do tal terreiro Do passo da Lisboa Capital Mais uma que a chegar A velha espesar da manada Enquanto a cidade acorda Já estão na batalha Há muito tempo Porque o metro Comboio ou o carro Podem-nos faltar a gente Mas hoje em tal trabalho São os outros brasileiros Outras portas do povo Porque é grande sobre o rio Mesmo se o estado é novo Tem nome de um grande herói Da história colonial E ela é mais uma heroína Que não interessa a Portugal É poderoso É este barco É o mesmo rio É o mesmo par É o mesmo que esta vida Foi feita para navicar É o mesmo par É o mesmo que esta vida Foi feita para navicar Não tem muitas mulheres Do barco da madrugada Sinto a fadiga da vida Da faxinha e da feira passada A gente agora vai até ao fundo da aldeia E depois vai entrar aqui A vacaria Onde era a vacaria É ali onde as pessoas Devem estar a vir Minha irmã Não seja ainda no cedo Estão aqui no cedo Aqui a esquerda Tem a casa De um dos diretores Estão aqui Um dos diretores da cooperativa O Elísio Pois coitado Está bastante doente também Inicialmente vim com estudantes Para ajudar a cooperativa E depois Cada um foi para o seu lado Mas fiquei eu E realmente acabei por ficar membro da cooperativa E em todas as reuniões da direcção Tenho um arquivo fabuloso Que eu tomava notas de tudo Nessa altura E como digo Nunca escrevi sobre isto Quer dizer É um dos trabalhos de campo Mais ricos Que a uma vez fiz E também com uma metodologia Completamente transgressiva Que eu agora atribuo bastante Às epistemologias do sul Mas que foi treinada aqui Uma participação Começou com uma observação participante Que se transformou em participação Portanto a certa altura Já nem fazia muito sentido Falar-se da observação Porque eu também era observado Obviamente Não era só o que observava E foi participação Praticamente na cooperativa E depois havia aspectos jurídicos Que era preciso tratar Portanto estamos a entrar Onde depois a gente fez A vacaria Aqui chegámos a ter um ganheiro Que era aqui onde estavam As galinhas Também começámos E a vacaria Era aqui em baixo Eu tenho ali dois poemas para ler Oh pai, vais ler poemas Maravilha E o sangue que era Um sobre a expectativa E outro sobre o dia da mãe Ah, muito bem Nenhuma Vamos fazer Obrigado. Soda de serra, desde serra. Na parte, quando os pés de mão soja, que é toda a transgénica. Entrem! Portanto, toma sorte, pô! Primeiro pouco mais de meia hora a matarem, estonarem e abrirem e pendurarem. Vocês estão com o maçarico. Primeiro, ser contado por uma sacra. Era todo arruinado. É a coisa... A Eulália contra o mundo da Sra. Rosa e o Miguel. O Miguel era... Era o destino. Mas a gente já tinha uma cultura ecológica nas alunas. Vamos agora ver o filme para reviver aqueles amigos que já não voltam mais a ver. A gente costuma falar em cooperativas. Portanto, é assim que... Talvez todos os produtores de vinho, por exemplo, aqui dentro da cooperativa, estão agregados à cooperativa toda. Muito bem! Muito bem! Começamos pelo ponto 2. Ponto 2, que é a apresentação das listas. Só há uma lista. Se há só uma lista, vamos proceder à eleição. Quem vota contra? Quem se abstém? Não é preciso o talão de voto? Não. Quem se abstém? Portanto, a lista está eleita por... O Joaquim e a direcção querem reconstruir isto. E acho que é... E para essa reconstrução, com a construção de uma cozinha, não é? E pelo menos duas casas de banho para ter sempre aqui um apoio para... Estamos a cantarem e aproveitarem o que era das pessoas para fazer duas casinhas de banho ali. Oi, pai, esse é o livro que eu conheço! O que eu vejo! É uma pareja sobre o vinho, é meu filho. Ela está aqui já a rodar. Muito obrigado por estarem aqui. E agora vão ouvir aqui umas músicas expressivas do trabalho sagrado. Aplausos 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 Ela é que é a colegueira Aplausos Está, é? A cerveja lá em casa parece uma sala de concertos Quer dizer, três gerações, o avô, o pai, o filho aqui Como está a arrozinha? Vamos dizer a ferramenta A ferramenta e... Já que vem, doutor É preciso ir a ferramenta, é? É verdade Eu trouxe duas para... Para ajudar Não trouxe a calçada Não é preciso calçada Mas o Kim quer pôr O Kim quer pôr Tem que ficar os caos de rumo Tem que ser a mão Kim Com os software informático cá para trabalharem Não as queixada tem um motor Se calhar esta merda tem um motor Olha lá o estromo É orgânico, é estromo biológico Vai lá Eu disse a ele, olha que a meta está boa Estou com a voz dela, está por aí Não a princípio custou muito E quando eu fico... Isso ainda vai ao sítio A pessoa quando está a recuperar Que é o que a meta está a fazer É recuperar contra o isolamento Começar a conduzir, falar com pessoas Ir lá acima, ir à loja Ir fazer uma coisa... Ela também dizia assim Ela pode ir consigo Mas olha, deve estar orgulhosa O pão estava lá acima Os dois netos, dois músicos Uma maravilha, pá Eu tenho coisa de nós mesmas, vou para lá Com aquele barulho? E as ter ido, pá É uma questão de... Isto agora é recuperar Não, não, não Não, realmente ficar lá à frente A pilar morro que é muito barulho É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Uma cooperativa hoje Não tem grande atividade Mas tem atividade cultural Tem o Kim Com as suas medicinas alternativas A agricultura biológica É uma tradição que toda esta gente mantém De vida saudável Das caminhadas Disto Que estão organizados E aquilo que agora propus Que é um bocado isso Quer dizer Nós somos um símbolo O 25 de Abril O Barcoço é um símbolo Toda a gente Teve uma grande curiosidade Aqui para o Barcoço Precisamente porque era A cooperativa aqui No centro do país Que não fazia reforma agrária Não havia reforma agrária Aqui Porque eram todos os campeoneses com terra Mas que iam pôr as coisas em comum Iam trabalhar em comum E eu acho que agora Foi a minha sugestão É por um lado Fazemos mais atividade cultural Fazemos mais articulação Com outras organizações Que estão por aí Mas acho ótimo É gente que se mantém progressista E que está aí E que vem aqui A uma festa da cooperativa Isto é o Portugal profundo Quer dizer É o Portugal que mantém uma 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 vitalidade Interessante Toda a gente está muito preocupada Mas Mas pronto Estão aí Alguns tiveram alguns acidentes Mas recuperaram Também produto do grande avanço Que teve a social portuguesa O ÉC O DOD O DOD O DOD O DOD Tem estado a correr muito bem Ontem tímei uma reunião com os movimentos sociais Bocque o movimento é muito difícil A barragem dos mídias é horrível Está a tentar liquidar isto E vai Provavelmente conseguir Toda a gente Com muito desejamento Estive até às 11h30 com eles vários movimentos de São Paulo. E foi bom estar-lhes a dar força e energia. Vamos embora, isto tem que ser... Acho que a gente tem que ir resistindo, tem que estar com boa disposição para desistir. São muitas atividades agora que nós vamos ter. E depois também veio o Ato Criador, depois é o ERJ. O OPMS agora, não? Vamos lá, vamos lá! O ALICE é um grande projeto europeu que eu dirijo. Financiado pelo European Universities Council, que é a maior instituição de financiamento de pesquisa deste tipo na Europa, o mais competitivo. Estamos trabalhando ao meu lado 22 pessoas de diferentes países e em que estamos a fazer pesquisa em países do Sul, a partir de uma perspectiva epistemológica nova, que vai trazer exatamente toda a riqueza do Sul antiimperial, onde as crianças têm o direito de chorar e os cães no espaço público e onde nós vamos procurando que desta confusão, desta criatividade, que também há, deste aparente caos, que não é caótico, mas que são experiências que podem vir a ser úteis para aquelas pessoas, grupos sociais, mais bem instalados na Europa, que pensam que não têm de aprender com a experiência dos países do Sul. é um trabalho, acima de tudo, pedagógico, para levar os europeus, de uma maneira convincente, que têm tudo a ganhar, a aprender com experiências interessantes, inovadoras, criativas, transformadoras, que ocorrem por todo o mundo e, sobretudo, no Sul global. Todo este trabalho que a gente tem vindo a fazer, identificando experiências democráticas, locais, formas de deliberação, nos campos e nas cidades, que não entram no cânone da democracia representativa, são mais bem formas de democracia direta ou democracia participativa, que vamos documentar. Eu penso que isso também é muito importante. Como também é muito importante todas as outras economias, aquilo que às vezes costumo chamar, e fechamos nos meus textos, as zonas libertadas do capitalismo, as comunidades urbanas, as hortas urbanas, as formas de economia da reciprocidade solidária, social, assente nas ideias da troca direta, nas moedas locais, naqueles que procuram, de alguma maneira, não estar sujeito ao mercado, ao mercado que, em certos domínios, é extremamente, não só redutor, como também justo e, até por vezes, pouco saudável, como se trata no domínio da alimentação. Então, estamos a descobrir, a esse nível, muitas aprendizagens que depois se repercutem em outras áreas, na área da dignidade e dos direitos humanos. Não é a concepção eurocêntrica dos direitos humanos que nos molda. São concepções da dignidade, como, por exemplo, a luta pela água, a luta pela terra. Temos muita inovação também ao nível dos Estados. O Estado é hoje, pode ser um aliado, pode ser um inimigo, não é o Estado que vai fazer a emancipação ou a libertação, mas ele pode ajudá-la ou pode impedi-la. Neste momento, cada vez mais, o Estado impede. Aqui estamos no Brasil, onde talvez seja o país que mais rapidamente passou, do momento em que o Estado parecia um aliado, para um Estado que parece mais um inimigo. Há contextos em que eu tenho que me centrar mais no conhecimento científico, na análise que é a metodologia científica, a informação que eu recolho, sobretudo quando a ciência é utilizada para causar surpresa e choque. Por exemplo, que nós, através do trabalho, que nos chegam das pesquisas sociológicas, das investigações que a gente faz, que nos podem permitir dizer isto que se entende, e qualquer pessoa entenda, que em São Paulo há 1 milhão e 500 mil bolivianos a trabalhar trabalho escravo no setor testem, no setor do vestuário. Isto é um dado de um trabalho sociológico que, no entanto, impacta e que pode ser útil àqueles que lutam contra o trabalho escravo. Portanto, é a capacidade que nós temos de conhecer esta realidade e, depois, a integrarmos com outras realidades, que eu penso que tem que ser a Ecologia dos Saberes. E a Universidade vai ter que se abrir a tudo isto. Seria uma grande lição para estudantes, por exemplo, do nosso doutoramento de pós-colonialismo, algumas aulas serem dadas aqui, por exemplo, onde os nossos estudantes, muitos deles negros, podiam ver aqui muito mais sangue dos seus anos passados, que eu sou capaz de não ver, mas sempre me habituei com outros olhos que veem outras coisas, os olhos pintuais dos povos indígenas ou dos povos quilombolas, que podem ver nestas pedras o sangue negro, o sangue dos escravos, tal e qual como não nós, na Quinta das Lágrimas, somos capazes de ver umas algas vermelhas, o sangue de Dora Inês, pois bem, aqui eles podem perfeitamente ver o sangue dos escravos que são os seus anos passados. Vale a pena continuarmos esta luta difícil de estudar para transformarmos a nossa sociedade. Começámos muito marginalmente, mas devido ao meu perfil alto, de facto. também dentro da universidade convencional, eu fui lançando a semente da inquietação nas universidades convencionais, neste país e noutros, no sentido de que elas deveriam abrir-se ao conhecimento popular, deviam fazer a ecologia de saberes e, portanto, nós temos hoje no Brasil, na Colômbia, na América Latina mais do que noutros continentes, devo dizer. Nós temos, talvez foi aqui que trabalhámos mais, nós temos já universidades que estão a fazer o que eu chamo de extensão ao contrário. Em vez de levarem o conhecimento apenas para fora da universidade, estão a trazer para dentro da universidade os mestres de cultura popular, os médicos populares, os advogados populares, os sábios populares. E isto está a criar um enriquecimento extraordinário para as universidades. Construímos coletivamente o conhecimento. Fizemos a ecologia de saberes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma história muito curiosa, era a vila operária de uma fábrica francesa. Acho que era bonito, era uma experiência juntar os diferentes movimentos na experiência de favela, que é outra coisa, é outro mundo, é outra forma de sociabilidade e outra vivência. A especulação urbana é uma coisa incrível. A gente estava discutindo isso ontem. Estão às costas do coisa. Eu não tinha visto porque eu vim de noite. Ou quando vim aqui, não reparei. Estão mesmo nas traseiras. E parece que vão ser construídos 100 prédios ao redor. 100. O PMS foi exatamente criada para que nós pudéssemos fortalecer as nossas capacidades de lutar neste conflito. É um conflito cada vez mais sério, duro, porque é um conflito em que fontes de poder muito graves, profundas e muito poderosas, neste momento, se conjugam quase de uma maneira sem precedentes. Por um lado, o capitalismo. E agora há aqui estes edifícios da especulação imobiliária de que o Rio, neste momento, é uma das grandes vítimas devido aos grandes eventos que aqui se realizaram. O colonialismo, que continua a criar racismo, discriminação contra as populações negras que dão bolas, contra as populações indígenas. E o patriarcado, que continua a vitimizar as mulheres, os trans, o LGBT, qualquer opção sexual e as mulheres em geral. O PMS foi criado para fazer duas coisas. Por um lado, para tentar mostrar que o saber não está dos universitários, das universidades, dos académicos, porque todas as pessoas sabem. Não há ninguém ignorante. Sabem é diferente de saber. E na nossa sociedade valorizamos uns e não valorizamos outros. E com isso comete-se muito erro, comete-se muito crime, muita destruição de grupos sociais, de experiências sociais, de vidas, formas de sociabilidade, que são a grande riqueza do mundo. Que não é só apenas biodiversa, mas também é humano-diversa, é demodiversa, é muito diversa, mas, obviamente, os nossos cánones de conhecimento impedem-nos de ver essa diversidade. A segunda ideia foi que os movimentos têm muito preconceito uns contra os outros. Estão muito divididos, estão fragmentados e, portanto, cada um pensa que a sua luta é mais importante que a outra, que a sua pauta é mais importante que a outra. E isto, naturalmente, é o que impede a união. O capitalismo uniu-se ao colonialismo e ao patriarcado. Os movimentos continuam ainda divididos em movimentos contra o capital, contra o racismo, contra o patriarcado e não se unem. E isto, em meu entender, paralisa-nos. A UPMS é um pouco isso. Esta que estamos a organizar, já lhes perdi o conto, mas desde 2013 organizámos em todos os continentes, desde a Índia, a Moçambique, ao Brasil, à Argentina, a Portugal, à Espanha. São todas elas diferentes, como esta vai ser diferente. A UPMS da Casa de Pontal é a primeira em que o tema da cultura é o tema central e que trouxemos, realmente, como nunca, um conjunto maravilhoso de ativistas da área da cultura, da arte, do grafito, do breakdance, dos funks, de toda a luta da arte pública nas nossas cidades, do teatro, do teatro de rua e de todos aqueles que fazem da cultura não apenas o domínio do simbólico, o domínio da arte, mas que estão conscientes que, também, quando falamos da cultura, falamos de economia política, falamos de um projeto de país, porque nós não podemos ter uma cultura livre, independente, crítica, num país dominado pelo agronegócio, pela mineração e pela destruição do nosso país e do nosso planeta. Portanto, a cultura aqui é um grito muito forte, no sentido de nos revoltarmos contra um pensamento único e um modo de desenvolvimento, que, realmente, não é um desenvolvimento, é da destruição das populações, de expulsão dos camponeses, quilombolas e indígenas e que nos vai levar, até ao final, a cultura está a assumir um lugar central neste país porque não quer ficar confinada àquilo que a modernidade ocidental condenou a cultura. A cultura é um espaço à parte que não tem nada a ver com a política e que não tem nada a ver com a economia. Não. O PMS está a demonstrar que a cultura tem a ver com a economia, tem a ver com a política. A política é de alto nível e a discussão económica é de alto nível. Só que muito para além daquilo que os economistas e os políticos pensam. Hoje são os indígenas, amanhã são os quilombolas, depois são os trans, depois são os ecologistas e depois são os direitos da democracia e depois são as mulheres. A criminalização do protesto, ela não é para proteger apenas contra as manifestações ou o protesto indígena. É o protesto daqueles que querem que o Inter continue a ser um clube de futebol popular, é aqueles que querem que a sociedade se defenda da especulação urbana que nós temos aqui e, sobretudo, que se vão manifestar em Brasília. Porque a lei diz que sempre que a segurança dos Estados esteja em causa, o ato é um ato terrorista. Portanto, qualquer de nós pode, amanhã, com uma bandeirinha em frente do Palácio do Plano Alto, ir para a prisão porque é terrorista. É esta a situação em que a gente se encontra. E eu penso, devo-te dizer, que depois destas primeiras horas e o primeiro dia, aqui na UPMS eu cheguei à conclusão que os movimentos sociais estão a dormir. Porque se nós não lutarmos neste momento, amanhã será demasiado tarde. Eu me chamo Concita, sou da etnia Xerente, mas eu moro na etnia Gavião desde criança. Sou mãe, sou avó, sou filha, sou mulher, sou do movimento indígena. Nós somos os povos originários dessa terra. Quando chegaram aqui os nossos dominadores, nós éramos mais de 4 milhões. Hoje nós somos 900 mil. Fomos reduzidos a 900 mil num território demarcado, alguns outros não, outros em processo de demarcação. E o que foi demarcado para muitos pode ser muita terra para pouco índio. Para nós é pouca terra, porque a gente não mede a terra. A gente não tem limite dessa terra. E eu gostaria de pedir a vocês que olhassem para nós, que olhassem para os povos indígenas. Porque a partir desse olhar está a vida de vocês. Vocês não acreditam. O que a gente está pedindo é um pedido de socorro. O que a gente está pedindo é um pedido de socorro. O que a gente tem um pedido de socorro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Boaventura Estrada Santos. Dizer que, mais uma vez, é um prazer estar com o senhor. Nós estivemos juntos lá em Colimbra, lá no CES. Nós vivemos em tempos difíceis porque existem, no âmbito dos três poderes do Estado brasileiro, expedientes que visam retirar os direitos dos povos indígenas. Na semana passada, foi aprovado, no Congresso Nacional, o relatório da PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional que visa transferir a competência para homologação de terras indígenas tirar do Poder Executivo e passar para o Congresso Nacional. Nós sabemos que o nosso Congresso Nacional é extremamente retrógrado e temos apenas a convicção de que, se isso acontecer, nenhuma terra indígena nesse país será remarcada. O atual governo federal optou por um modelo de desenvolvimento em que não contempla os povos indígenas, muito menos as comunidades tradicionais, onde os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os demais movimentos sociais são vistos como um empecilho ao desenvolvimento. Eu sou Luizinha de Nanã. Eu moro na Vila Autógrafo há mais de 20 anos. O meu centro espírita, ele está lá há mais de 20 anos. A Vila Autógrafo, ela foi construída lá há praticamente 40 anos. Então, nós temos um país que diz que não é racista, mas que, ao mesmo tempo, diz que o índio é incapaz. Ele é um ser humano como nós. Ele diz que nós temos uma indicação em que coloca-se o negro como um ser inferior, o índio como um ser inferior. Aonde é que está a evolução de uma sociedade enquanto se pensar isso? Eu não sei. Eu sou publicadora de comunidade da Maré, tive que passar três meses fora da Maré, porque o Exército me proibiu de fazer comunicação comunitária porque eu estava falando demais. E falar demais significa denunciar esse território que, durante um ano e cinco meses, recebeu a Lei de Garantia e Ordem, GLO, assim como o Haiti. Como se o meu território estivesse em guerra. Só que o meu território, este tal território, chamado Favela, não está em guerra. Essa guerra é uma guerra enfrentada. Eu não tenho armas na mão, a não ser a minha voz, a não ser que tenham veículos de comunicação comunitária como rádio, como jornal ou como TV. Veículos de comunicação comunitária que lutam pelos direitos à liberdade de inspeção, que são fechadas, assim como a unidade de polícia, pacificadora chega nas favelas. E de pacificadora não tem nada. Por que que na Maré, durante um ano e cinco meses, a gente teve um soldado para cada 55 moradores, mas eu nunca tive em 30 anos, em 60 anos de Maré, um professor para cada 55 moradores. Eu nunca tive um médico para cada 55 moradores. A nossa cultura é criminalizada, o nosso funk é criminalizado. A classe média adora o nosso funk, mas eu, quando fizer, quando faço o meu funk, na favela eu sou doida, porque, de vez de novo, a ideia é extravagante. A gente faz parte de um território onde a gente aprendeu a conviver, já que a gente não tem o direito da cidade da Ria. Isso não chegou ainda pra gente. Olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé, não. Eu sou preso fulis! Então, eu gostei de discutir a questão do pedido da Mariana, com essa questão da criminalização. E eu gostaria de pensar a criminalização a partir de um ator chave, que eu falei com o Zé, que eu perguntei do belíssimo cenário que é o HDP. Esse é um ator lotado, com a multiplicidade de faixa etária, de geralmente de corpo social, isso é belíssimo. E, obrigatóriomente, esse é o papel, de fazer uma aventura capaz de trazer tudo de si em uma multiplicidade de movimento social. Então, acho importante, nesse cenário, a gente discutir nessa lógica da criminalização por causa do sistema judicial. Se eu nomeio, você como é o inimigo, e é como o Gustavo está nomeando essa juventude, eu vou dar para garantir a sua criminalização, eu vou, inclusive, romper com diversas tradições. Eu vou romper com a tradição da presidição de inocência porque você já entra, fica utilizado. E aí eu acho que é extremamente necessário que a gente se mobilize contra uma indivídua legislativa. As falas aqui já mostraram esse congresso, que é da reforma dos direitos indígenas, e é assustador. Nós temos um congresso fundamentalista que agora atinge o direito da mulher e não é uma questão menor de um valor. Porque, à medida que a gente está querendo aprovar, significa dizer que uma mulher vítima de agressão, ela não vai ter aquilo que afinal é um dado direito. Cuidado em ser o governo do seu estado. Então, a luta nossa, ela ainda é bastante longa, mas eu também me encontro muito feliz por estarmos aqui nesse momento, e ao lado do professor Lua Ventura, que é o sociólogo que hoje nos traz, ele com as suas observações, seu trabalho, que coloca sempre à disposição dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais, da parte sul do nosso planeta, que sentem a cada momento o quanto de um norte hegemônico quer nos atacar, o quanto que nós temos que lutar pela frente. Eu quero agradecer estar aqui e dizer que muito ainda temos que seguir, como, principalmente, como advogados dos movimentos sociais. Muito obrigada. Eu estou maravilhado por três que estão mandando. Com esta marapunda das minhas atividades, não posso deixar de perder as prioridades. Já fui ler, ouvir que era, estava maravilhado. Acho que foi uma coisa... Estou muito feliz. Mas terá aí uma... Põe no filme que eu quero estar, o Giovanni, foi uma... Além do trabalho, e a fé do meu pé, ameaça, aquele texto... Obrigado. É um cansaço. Mesmo as coisas que teve que adiar no início da semana, conseguiu o clube, o que é tudo. Eu tenho meio equipador, não é? É verdade. Não pode. Não, vocês são fabulosos. Relaxam-me, ajudam-me, dão-me confiança em que posso vir para a frente. Eu estou a olhar muitas vezes para vocês, e eu estava a falar hoje, e vi a cara da Raquel a assinar, estava a gostar. O senhor de Macaé. Eu estava a ver... Mentira. Ela deu uma hora agora. Nossa senhora, que alegria, não é o Pontejano, não é mesmo? Estou a ver a teoria da novela, que eu vim com o Pontejano. Já estou instalado, pão. Que maravilha do Pontejano que você tem, porra. Já me tinha falado que isso era uma maravilha. Mas ainda é melhor. Cordês, no lugar para cima, porra. Não me obriga a falar muito agora, porque só me estou de foco. Não, o Fabinho está o Fabinho, o Pontejano, o Pontejano, mas agora estamos aí. Não, o Fabinho está o Fabinho, o Pontejano, mas agora estamos aí. Não, o Fabinho está o Fabinho, o Pontejano, o Pontejano, mas agora estamos aí. Cá estamos nós na nossa segunda aula. Vamos cumprir o programa que nos é habitual. Nós fazemos agora a nossa aula. Depois haverá às sete horas o lançamento do livro A Justiça Popular em Cabo Verde. Um livro que também tem uma história, que eu não vou contar agora, que é para vocês irem lá. E depois, naturalmente, vamos ao casarão, ao restaurante e, portanto, conto convosco o Sr. Carlos. Dado a alta qualidade desta cidade, a Lisete, que é a sua esposa, está a fazer o trabalho para concorrer à Ordem dos Advogados no Brasil, não está cá a Lisete, e tem cá uma empregada que trabalha com ele, mas foi submetida a uma cirurgia, de modo que, se for preciso, se calhar levar coisas da cozinha para a mesa, espero que todos nós nos voluntariemos. Muito bem, então, o tema de hoje tem uma pergunta provocatória. A pergunta é para que servem as Constituições e, portanto, para eventualmente poder responder que, tanto que servem muito, servem pouco ou não servem nada. E vamos assistir a novas Constituições neste período. Constituições de transição democrática, que é a Constituição portuguesa de 1976 e a Constituição espanhola de 1978. E a Constituição portuguesa é a mais interessante neste sentido. Porquê? Porque é uma Assembleia originária. Isto é, é uma, como lá e depois será do Equador, são Assembleias que são criadas para fazer uma Constituição. Porque a ideia é sempre, e vocês têm, aqueles que são do Brasil, assistem muito bem a esse debate, se se quer fazer uma nova Constituição ou reformar a Constituição a partir dos Parlamentos que existem, não haverá nunca reforma nenhuma. Uma das respostas progressistas, vamos entender, ao contexto em que nós vivemos, quer na Europa, quer na América Latina, é exatamente a resposta de uma profunda reforma política. Tem um começo, muito luminoso, aliás, com a Constituição da Colômbia, em 1991, que também é uma Constituição originária e, portanto, ela aponta para um novo constitucionalismo, é naquele momento em que grupos armados renunciam às armas e entram na luta política. Depois temos a Venezuela, depois vem o Brasil do Lula, e nós vamos assistir àquilo que o Lula chamava uma social-democracia à lá americana, à lá latino-americana. Algo diferente, como sabemos, porque não assenta em direitos universais, mas em políticas compensatárias, mas que vai fazer uma redistribuição de riqueza extraordinária. Simplesmente esse modelo está neste momento em crise. E esse modelo está em crise, fundamentalmente, pelas mesmas razões que está em crise o sistema europeu. É porque a social-democracia exige condições de sustentabilidade. E essas condições de sustentabilidade têm que estar assentes no modelo de desenvolvimento que garanta à partida a tributação dos mais ricos. O que nós temos que assistir é que a social-democracia foi um pacto entre o capital e o trabalho em que o capital aceitou ser tributado. E fortemente tributado. A pouco e pouco fugiu a esse pacto. Quando fugiu a esse pacto, o Estado entrou, obviamente, em declínio. E o povo vai para casa porque tem a sua Constituição. No momento em que o povo vai para casa, a Constituição deixou de ser dele. Deixou de ser dos burocratas, passou a ser dos burocratas, das elites que controlam o poder. E, portanto, o processo de desconstitucionalização começa. É possível criar uma nova forma. Eu estou no domínio utópico, sem pedir desculpa a ninguém. É uma nova dialética, bastante diferente da doutora Inegre, da relação entre o poder constituído e o poder constituído. Que não é propriamente a insurgência na rua das grandes multidões, mas é uma forma de democracia participativa avançada que faça com que a luta pela Constituição, que mereça apenas ser defendida, não termina no dia em que ela é promulgada, começa no dia em que ela é promulgada. E só assim é que é uma reforma política. Só assim ela pode fazer aquilo que são para as epistemologias do Sul os três grandes objetivos. É lutar contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E, por isso, democratizar, descolonizar, desmercantilizar e despatriarcalizar. Tudo isto é, sem pedir desculpas a ninguém, utópico. Mas a alternativa à utopia é a guerra total. E agora, naturalmente, aqueles que quiserem, podemos ter um período de banho. Muito obrigado. Cada um de nós seríamos nossos próprios representantes políticos. De que forma poderia que cada um se represente a si mesmo? Quero saber se o direito deve ser um instrumento emancipatório. E ele basicamente desenvolve a questão do problema da autonomia de direitos. A crítica dos partidos tem que ser feita com um certo grão de sal. Ou seja, eu não encontro, neste momento, outra forma política democrática que não inclua partidos. O que eu me recuso é pensar que os partidos têm monopólio de representação política. Tem que haver presenças coletivas, tem que haver movimentos sociais, tem que haver organizações, tem que haver democracia participativa dentro dos partidos. A sugestão do professor José Geraldo, e um para mim também. Ah, está bem, está bem. Foi o primeiro livro que eu li. Foi pela mão de Alian. Como é que se chama a ser? Gabriel. Não, cara, então. Como é que se chama? Muito bem. Utilizamos muito, senhoras. Está bem. Estamos aqui mais uma vez na Almedina para apresentar mais um livro do professor Boa Ventura Sousa Santos. A primeira foi o Direito dos Oprimidos, que foi também aqui apresentado há algumas semanas atrás. Hoje estamos aqui com o Justiça Popular em Cabo Verde. Mais uma vez, estas obras vão ser apresentadas de uma forma que eu acho, e acho que vocês partilham da mesma opinião, que é de uma forma única, ou seja, apresentada por alunos. Grande responsabilidade para a professora, não para os alunos. O Rodrigo vai o reitor, a clara, e o poder. Isso é moda para o dia deles. Olha essa, que maravilha. Que maravilha. O Rodrigo tem uma coleção de fotografias que se tornou a puxar sem água. O Rodrigo tem uma coleção de fotografias que se tornou a puxar sem água. O Rodrigo tem uma coleção de fotografias que se tornou a puxar sem água. O Rodrigo tem uma coleção de fotografias que se tornou a puxar sem água. Aí o nome deles? É o rei. Foram para o sol. Aquela libeira, esta tem a aldar a oitona, não é? Aquela é só para ali, não é? Mas como tem mal que chega? Pois é, essa salve-lá sempre? Ou não precisa de pôr azeite quando elas matarem. Agora o calor da lareira é um pouco estranho com esse calor. É melhor repassar. Estão se passando para aqui? Ah, sim. Os verdes são nossos? Não. Não? Tivemos que comprar? Comprei. E o piripide é bom? É nosso? Ah, é o piripide que eu comi gostei. É da tropa jinesa. 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 Sim, mas isso é tudo, não é? Vá-me um tinge. Quero que eu tenho hoje? Vou estar no brinco. Então cá vai um brinco a todos nós, à nossa vida. A Europa é a esta Madrid? É tudo. Neste momento é para lá que caminhamos. É para lá que caminhamos. E isso não é bom? É horrível. Nós estamos a caminho... Eu não sei discutir, mas aquilo que eu... Sabe, sabe, sabe. Eu não sei. Nós estamos a um caminho que a gente estamos, em princípio, de uma ditadura. A gente já veio de uma, há 41 anos, no Salazar. Mas é pior. A que vier agora é pior. Você está a dizer o mesmo que o Ventura dizia ontem? Em que ele dizia que há o perigo, perante esta situação, de um populismo. Que, no fundo, é a ideia de haver uma ideia de que vamos expulsar os políticos, vamos criar um novo regime, um novo Estado. E o que o Ventura dizia é que nós temos que pegar esta democracia que temos, aprofundá-la. Mas o grande perigo é o populismo. É as pessoas acharem que não há contradições, gente esquerda, direita e que temos que ser todos contra o mesmo mal. Mas isso, sermos todos contra o mesmo mal, aconteceu quando foi nos anos 30 do Hitler, aconteceu nos anos 20 na Itália. Ou seja, acontece que cria-se um regime tão homogéneo, tão consensual, que não há democracia. Nunca mais na minha vida eu senti tanto medo. Ou seja, a educação não é isso. A educação não pode ser isso. Eu sabia que se eu falhasse a tabuada, tudo, tudo. Era humilhação pública, era adulto físico. Na frente dos colegas todos. Era adulto físico, era tudo. Depois chamá-la um pouco os agentes. Quando realmente abandonei a religião, comecei a colecioná-la. Ainda colecionei muito nos anos 60. Até 65, 66. E depois colecionei muito depois de 25 de abril. E são os livros do meu tempo da Fatorade Direita que vieram para aqui. E depois estão aqui livros alguns do século 16, 17. Foi uma biblioteca preciosa que não está nada tratada. Mas são livros realmente maravilhosos. Os livros do Plutarco. Olha aqui a ver. 1803. Os diálogos de Tito Livro. Entre Tito Livro e Ednibó. Isto é uma preciosidade. Impressa de Coimbra. 1803. Aqui tu vês todo o sistema da Serra. Desde Coimbra, Serra de Olasã até a Serra de Estrela. Depois lá acima no meu quarto e a baranda. Isto é boníssimo. Mas com estas trapadeiras é que eu trabalho. Agora não tenho computador que fui local para Coimbra. Mas é aqui que eu trabalho. Aqui no Itaã eu tenho as condições todas agora. Ali é o travinho. Onde está a televisão. Lá adiante. Aqui lá é o pico do Piodo. Depois vai para aqui e por aqui. E em dias claros tu vês a Serra de Estrela. Lá adiante. Portanto isto é uma... É a última casa. Mas ali as coisas é muito bonita. Porque não é... É uma paisagem serena. Não é dramática. É muito verde. São milhares de verdes. Eu tenho agora quando fiz o prefácio dos livros da Sociologia Crítica do Direito. E quando do meu janelão vejo um vale. Que é um vale suave. É um vale doce. Com muitas formas macias. Assim de um corpo de mulher deitado. Bonito. Se vocês ficarem em branco. Que é aquilo que eu penso. Já são dois anos seguintes. Sem vocês provarem nada. Se isso acontecer falaremos. Boa viagem. Boa viagem. E eu acho que dois anos a apertar o cinto. É. 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 É amanhã não é? É. É. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. É. É uma maravilha. Ainda bem que a tua mãe quis. Se não tínhamos o Bruno, pá. É o que ele disse. Se não tínhamos, pá. Só gente com histórias maravilhosas que são pessoas fortes na vida, que muito lhes amam. É isso mesmo. E só gente boa faz boa ciência. A CIDADE NO BRASIL É por isso que você nos leva em Brussels. Eles não têm isso. Obrigado. Boa tarde. Obrigado muito por me convidar e por estar aqui neste maravilhoso ambiente. Boa tarde. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Neste ambiente. Vamos fazer isso. Eu falo algumas línguas, várias línguas, mas o greco não é um deles. Então, precisamos fazer uma tradução subsequente, que faremos o nosso melhor. E com esse tradução maravilhoso que eu já vi, vai ser fácil. Mas a cadência e o ritmo vai ser diferente. Eu acho que vivemos em tempos muito difíceis, de desigualdade, e de desigualdade. com arrogância e agressividade por aqueles que produzem desigualdade. Quando o mais recente report do Oxfam disse que os 85 mais riquezes têm o maior dinheiro quanto a parte da humanidade, ou seja, 3,5 bilhões de pessoas. Então, se nós colocamos esses 85 pessoas em um bus em Londres, você tem o dinheiro do mundo naquele bus. Nunca, acho que nunca antes, foi tão difícil para apresentar uma alternativa. Parece que não há uma alternativa para esse estado de ação. E eu trabalho por vários anos, baseado na ideia de que não precisamos de alternativas, precisamos de pensar uma alternativa alternativa. Porque as alternativas estão lá, mas elas não são credíveis. Eu estou trabalhando agora um projeto muito grande, fundado pelo Conselho Europeu, sobre inovações sociais e políticas em alguns países do mundo. Índia, Sudáfrica, Mozambique, Brasil, Equador e Bolívia. Então, o que nós estamos trabalhando são algumas inovações políticas nesses países que não são notas, conhecidas para nós, porque elas não pertencem aos nossos consensos, e não pertencem aos nossos partidos. Mas é possível discutá-los dentro dos círculos dos cidadãos. Eles estão realmente capazes de ouvir as experiências de fora da Europa como uma forma de aprender no momento em que parece que a Europa está exaustada, não tem nada a ensinar ao mundo, por causa da crise em que estamos. e, como meus alunos, obviamente, muito often me dizem, professor, por que nós solvamos a coisa do IMF no Brasil e no México em diferentes maneiras, e nós não solvamos isso na Europa. Para nós, que vem da treinamento marxista, isso é louco. Como podemos criar uma existência entre tão diferentes economias? O problema é que as pessoas na terra, às vezes, durante o mesmo tempo, diferentes sistemas econômicos. Há três tipos de democraciais. O cidadão da Bolivia, e esse é o terceiro parágico, diz que há três tipos de democraciais. Representante, participante e comunitária. E os três deles devem ser igualmente protegidos e igualmente regulados na sociedade. Então, meu final ponto é esse. Qual sentido faz isso para a Europa? Se temos todas as soluções do mundo, nós somos o mais desenvolvido continente do mundo, como podemos aprender do mundo fora? Por que devemos aprender do mundo fora? Essa normalidade é baseada na primitiva acumulação. na primitiva acumulação. Não base nada. Porque, como a Rosa Luxemburg faz isso muito claro, e agora o David Harvey, a primitiva acumulação por essa possessão é uma continuidade do capitalismo. E é através disso que, às vezes, vamos através normais para aqueles que beneficiam para aqueles normais mas, claro, pelo custo da plundação e da violência da primitiva acumulação por essa possessão. da plundação da plundação e da plundação da plundação. Um aplauso para o meu traduador. Um aplauso para o meu traduador. Esse cara é importante. do que? 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 Mas, o IMF é o prioridade porque é o principal alentador. Se você escolher, você tem que escolher o IMF primeiro para o Celva para o outro. é o melhor do que? do que? Nós temos diversos instalamentos para o IMF e depois temos o europeu do que? o valor de o do marco toda londres. e este momento em que estou aqui, tem umas características um bocadinho diferentes de outras viagens que eu tenho feito através do Projeto Alice. Em regra, normalmente, as viagens que têm acontecido, que têm decorrido, ou de conferências em que eu vou apresentar alguma coisa, alguma coisa do meu trabalho, coisas que foram desenvolvidas no âmbito do Projeto Alice, ou então alguns encontros e oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Hoje estou aqui, neste momento, um bocadinho mais tranquilo, porque, na verdade, eu vim para acompanhar uma discussão que vai acontecer amanhã, numa Summer School, no King's College, sobre os 20 anos de uma das publicações principais do professor Boventura, que é autor de The New Legal Common Sense. E eu acho que vai ser um momento muito importante, e pode vir a trazer alguma reflexão muito interessante, porque foi um trabalho publicado há 20 anos, em que, embora já existisse o conceito de Sul, e já existisse toda a crítica à ciência moderna, e a crítica ao direito moderno, ainda não se tinha constituído o conceito de epistemologias do Sul, e as epistemologias do Sul ainda não tinham sido teorizadas enquanto tal, ainda não havia uma série de conceitos que vieram a desenvolver-se já nos últimos 10 anos. A grande pergunta que ele fez na altura, que é se pode o direito de ser emancipatório, como é que se responde a esta pergunta a partir dos desenvolvimentos que ele fez já nos últimos 10 anos com as epistemologias do Sul? Eu não falo nem sobre a emancipação esses dias, eu falo sobre a emancipação e liberação. Eu acho que não podemos ter apenas um modelo geral de emancipação. Essa foi, novamente, outra forma de distanciar a meia da a conceito de marxismo do sul-centralismo do marxismo. Eu acho que existem diferentes maneiras de liberação. Eu acho que, por exemplo, o conceito de dignidade tem sido um bom conceito, para nos juntar em muitos grupos internacionais, de movimentos sociais, que resistem contra... Eles não falam sobre o socialismo. Indígenas pessoas nunca falam sobre o socialismo. Eles também falam sobre... Peasants não falam sobre o direito de humanidade. Mas dignidade é um conceito muito importante. É importante no West, porque, em fato, o direito de humanidade é um narrativo de dignidade, muito bem. Dignidade aparece no Corão, muito bem. E dignidade é um conceito dos indígenas cosmobisões. Então, há alternativas formas de olhar para isso. Então, a resistência é o movimento para a emancipação ou a emancipação. O problema em nosso tempo, Opan, é que sabemos muito melhor o que não sabemos do que o que queremos saber. Isso significa que sabemos que não sabemos que a sociedade baseada na concentração de riqueza, na destruição da natureza, como é agora. Mas não sabemos muito bem o brilhante da outra sociedade. E é por isso que é tão fácil para os conservadores dizer que não há uma alternativa. Porque, na verdade, o pensamento crítico não tem sido oferecendo uma visão alternativa da sociedade. Eu devo confessar. E é por isso que o World Social Forum é um outro mundo possível, mas não define o mundo. não tem sido um pouco mais e a gente quer dizer que você tem como é a você. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que passe no sul da Europa, se nada fazemos dentro da Europa, um dia vai passar os italianos, os franceses, os alemães, porque tem que mudar este mundo tão injusto. E as injustiças se mostram de muitas maneiras distintas. Uma de elas mais grave, obviamente, é o colonialismo, que estamos aqui e que se manifesta de tantas formas. E estou aqui também, e devo dizer, mirando a esta mulher que está aqui, Aida Kina Toa, que é uma das grandes ativistas da plataforma dos afetados por desahucios na Espanha. E que é ecuatoriana, e que está conosco em muitas luchas, desta plataforma, e que vai por toda Europa tentando levar a luta e a luta contra os desahucios, para mostrar que esta política de ajuste estrutural é uma política de morte. Ayer se suicidou, ou ante ayer, outro amigo de Córdoba por os desahucios. não saem os periódicos, não saem a televisão, já são 60 suicídios por causa dos desahucios. Podemos dizer que há 800 pessoas sem techo aqui em Madrid, mas que grande problema é isso? São 800 pessoas, vamos a resolver. E nunca se resuelve. Então eu penso que estas luchas estão todas conectadas. e isso me faz falar de outra coisa que nos é muito cara, que é a tradução intercultural. Migrantes ecuatorianos, espanhóis desahuciados, poetas em exilio, científicos sociais solidários, eu penso que tudo isso é um mundo de liberação e emancipação. E muitas graças e um privilégio por ser parte desse mundo que é um mundo muito mais bello que o mundo dos ricos, das opções, dos corruptos, dos ladrões que nos estão roubando, nossa propriedade, nossos ahorros, e, por vezes, nossa dignidade. Nós não conseguimos, porque nós resistimos. E quando estamos juntos assim, ainda temos mais força. Muito obrigado. Isto é uma própria reflexão do Paulo de Buenaventura. Existe neste ponto que citavam ambos, cada um em sua forma, e que as luchas que fazemos estão intermescadas. Em esta jaima, tenho que agradecer e insistir muitas vezes em agradecer por sumarme ao ritual, realmente agradecer a Federico Guzmán que nos tenha aberto esta ecologia do saber, parafraseando a Aventura, em que todos nos sentamos, pelo menos durante um momento de dia, neste Madrid febril e cruel que temos todos, a reflexionar, simplesmente a descansar de esa neocolonización que todos sofremos, a económica, a peor. Se non nos está colonizando unha potencia alienígena, unha potencia de outro país máis forte, nos coloniza a nosa própria ambición. E é triste, estamos deixando nos levar até o momento em que se moeren pessoas a nosso lado e nos olhamos ao outro lado, que o dos suicidios non é fortuito, está aí e está causado por o que todos sabemos. E o ser humano estamos chegando até ese extremo, é a dizer, que hai máis detrás da vida, que hai máis valoroso que a vida. Aqui un suicidio en Córdoba e ayer setecientas personas, ou antes de ayer, en un mar. Pero que máis dá? Eu tenho que ir correndo a trabajar, coger o metro que eu tenho. Estamos chegando até a sensatez que non vai quedar nada. Nuestra cultura é uma cultura totalmente oral. Cando se nos vai un anciano, que é como repetir a historia da Biblioteca de Alejandría, ou a Biblioteca de Smara, que vai de 1913 por os colonialistas franceses, ou como se nos vai unha enciclopedia. Nuestros ancianos estamos intentando ser máis rápidos que o tempo, no exilio que ha ido llevándolos uno por uno. E temos podido rescatar moitas historias. Hemos podido registrar a obra de 15 autores. Quatro deles, como havia mencionado Juan Carlos, já nos han deixado. Pero, ao menos, hai un rastro deles. Entón, esa lucha de resistencia, como dixía Buenaventura, dentro de Sajaima que vibra resistencia pacífica, resistencia anticolonial, é o frente por que hemos optado. E creo que un mundo onde a palavra sincera, franca, o verso, tene un mensaje claro, tene un mensaje sincero, para nós é máis forte que o lenguaje político, é máis forte que os intereses económicos, é máis forte que o poder do empresario, o poder do magnate, o poder do jeque árabe, o poder do mundo de accionario árabe. E, bueno, creo que este caminho é o que nos vai levar tarde ou temprano a recuperar o que nos han usurpado con a forma. que nos han tocató a volta. Más en神 veterans, A CIDADE NO BRASIL 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 bride consecuencias Todos los días Todas las horas Sabemos que las elecciones Tras muchas contradicciones Pero hay que luchar Con las contradicciones Y nunca重modar lasarlas Que nuestra democracia participativa Al lado de nuestro democracia representativa Que es nuestra última esperanza De el reformismo de que falava meu companheiro antes, ou seja, os socialdemócratas de ayer são os neoliberais de agora, os revolucionários de ayer são os socialdemócratas de agora. Este é o tempo que vivemos. Mas temos que saber que as nossas condições são distintas. Então, a segunda palavra vai para a inclusão. Nós sabemos que a socialdemocracia europeia foi conquistada através de um saqueio violento dos recursos naturais, da esclavidade das colonias. Não podemos pensar em Europa sem pensar o que aconteceu de violência fora da Europa de que nós nos beneficiamos. Então, agora não nos cremos no conforto dos direitos se vamos seguir no saqueio do mundo, nas injustiças que por agora não estão fora da Europa, estão dentro da Europa. Eu penso que o nosso processo incluyente é todavía excluyente. Onde estão os imigrantes sem papéis? Que neste momento no Mediterrâneo é um cemeterio líquido onde tantos morrem quando não morrem no deserto. Qual é a minha expressão? Eu diria, por exemplo, em favor do Tribunal Penal Internacional se a senhora Cristina Lagarde, Rumsfeld ou W. Bush poderiam ser incurriciados pelo Tribunal Penal Internacional. E por isso, eu penso que se nós queremos manter esta esperança, esta esperança é feita de uma dialética entre extrainstitucionalidade e institucionalidade. Vamos entrar em um período de turbulência política que, como estamos a ver em Grecia, vai ser sempre desta maneira. Quando a democracia avance demasiado, há chantaje, há intimatos. Se destruir a democracia é a deliberação democrática para provocar a gente na rua. Se a gente vai na rua, claro, há as leis antiterroristas que vão, obviamente, controlar a criminalização da protesta. Esta é a trampa. O problema é este. Miren, que quando falamos, que a esquerda e a direita não vamos discutir muito, por quê? O que está em causa é que há uma crise na direita? Não. Quando dizemos que há uma crise na distinção entre esquerda e direita, o que está em causa é a esquerda. A direita está sempre bem. Não há crise na direita. A direita sabe o que é. É poder, o dominio. É capitalismo global. É colonialismo interno. É patriarcado. É isso. Por isso, a nossa estratégia é realmente de reconstruir a esquerda. E para isso, realmente, com muita gente, e porque os partidos socialistas han liquidado as palavras de esquerda, a possibilidade da esquerda, então, agora, temos que reformar. Mas não passe por a cabeça de ninguém que Podemos vai deixar de ser a esquerda. Que não passe. Se passa, amanhã podemos estar fazendo alianzas muito perigosas. Então, o que vamos fazer? É necessário que esta nova aposta, que é uma aposta, como a aposta de Pascal. Ou seja, nós não sabemos o que é a alternativa. Tampouco sabemos como vamos lograr. Mas sabemos, sim, que temos uma crença muito forte, como dizia Ortega e Gasset. Uma crença muito forte, que, ademais, está baseada na experiência, na experiência de Siriza e de Podemos. Por isso, nós queremos realmente traduzirmos em governo, porque temos uma capacidade, um optimismo de vontade de governar, como diria Gramsci, muito forte. Eu estou seguro que Podemos, e por isso Podemos não deve entrar nem diluirse em falsas renovações, porque Podemos é a genuína. E como é a genuína, exigimos mais de Podemos e devemos exigir de nós. Muito obrigada. Sья e a som, s toda a som para todos. Sempre trae alegria por volta de ficar acesso. Mas só sim. Sempre trae alegria por volta de ficar pajamas. E incumplirão sempre trae alegria e sempre trae alegria E quanto ele tirou? 10 mil euros. A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus. 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 Estão as epistemologias do Sul e das de atrás, não entendo claramente por onde começar, rapiando esta pergunta de que eu retardo a aventura, criando novas formas de pensar e de estar. Meu querido António, eu te quero contestar. Nas epistemologias do Sul dão muito de que falar, pero se só te falar apenas, serão coisas bem pequenas que se podem ignorar. Somos criadores. Vamos curar as nossas feridas, voltando já. A tesão é o tempero da ação, a tesão é a arma na mão, a tesão é a libertação. Somos criadores. Vamos curar as nossas feridas, voltando já. Um, dois, três, quatro... Há uma linha de sal entre os de aqui e os de ali. Há uma linha de sal entre os de aqui e os de ali. Os campesinos, campesinas do mundo, lucham cada dia por terra e libertação. Os campesinos, campesinos do mundo, lucham cada dia por terra e libertação. Cheguei à amadora, que visão monumental. Era a fome da malda, nunca se vi nada igual. Lígios ambissais, não as encontrei. Só corações e vães e nenhum coro de além. A salida é a clara, a perda e a causa upon the cross. As accidents, a weapon cause, and then we all cause. A pistola maledicto, do not let me only win. Our only flowing resources, the data isn't good. Eu sou a sal, aqui em Portugal. Nós rimamos mais pela mudança social. Lígios ambissais, aqui em Portugal. Nós rimamos mais pela mudança social. As colinas atravessam, as colinas da cidade. Nelas se professam, mapas de realidade. A sombra é um pote, cria o controverso. Rompa-se a composta, acho o verso. Lígios ambissais, sempre é você que vai estar na casa, mantém resistente. Mundo e rua, saline misturado. Trabalho com o efeito, roda resultados. Mundo e rua, saline misturado. Mundo e rua, saline misturado. Mundo e rua, saline misturado.